Que miseria, já que é o frito pelo 200, o Zé Vaqueiro Manoel Divulgação, Suelho CD Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu já tô caindo pela testa vez E quando eu te sigo, que vou te esquecer, que fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você nem vai, e eu quero algo mais Você só me iluda, me iluda, me iludendo, e eu fico nu, fico nu, mas caindo Você só me iluda, me iluda, me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mas caindo Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu já tô caindo pela testa vez E quando eu te sigo, que vou te esquecer, que fala que me ama só pra me prender Se você sentir seu amor do tanto que cê sabe fazer, se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você nem vai, e eu quero algo mais Você só me iluda, me iluda, me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mas caindo Você só me iluda, me iluda, me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mas caindo Eu adoro Eita porra! Eu adoro Eu adoro Eu adoro Legenda Adriana Zanotto